Eu considero que foi um grande desafio e sem dúvida um marco a regulamentação do som eletrônico no Carnaval de Olinda. Em Pernambuco, o verdadeiro Carnaval acontece é nas ruas. Em Olinda, não basta assistir a folia. É preciso participar, subir e descer ladeira ao som do frevo, do maracatu, do afoxé e de tantos outros ritmos que tomam a cidade nos dias de Momo. Numa cidade com essa característica, garantir que o Carnaval de rua seja respeitado e preservado se torna um imperativo e um desafio para a gestão municipal. Foi justamente para garantir a preservação dessa tradição que foi criada a Lei do Carnaval. Implantada em 2001, na primeira gestão de Luciana Santos na Prefeitura de Olinda, a norma que regulamenta, entre outros aspectos, a utilização de som mecânico no sítio histórico durante o Carnaval, gerou alguma polêmica. Quase 20 anos depois, viemos a Pernambuco para ouvir os personagens dessa história e entender o impacto da medida para o Carnaval da Marim dos Caetés. Eu via com desfile e em cada ponto da cidade existia focos particulares, que se colocavam a caixa de som para a rua, ou uma charanga, uma bandinha, e ficava brincando ali, brincando, 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 e criava-se um ciclo. Como aquelas pessoas que estavam ali, elas não tinham nenhum compromisso com a cidade, vinham a pena para se divertir, pouco interessava a ela quem vinha, que deixasse de ir, ou que passava. Para ela não interessava isso, porque queriam se divertir. Hoje, popularmente, chama-se de tirar onda. Quando a gremiação passava, por favor, carro nem ligando. No som eletrônico, atrasava muito a orquestra. Eles não respeitavam as orquestras quando passavam. Aí passavam na frente de uma casa, tinha um som eletrônico, aquela multidão na frente, e proibia a orquestra passar. Empatava, aí era muita confusão também, havia muita confusão. Porque a movimentação era tão grande ali, que eles impediam a passagem dos blocos. Os mais prejudicados eram os blocos adicionais, que chegavam ali e tinham dificuldade. Então, nas vésperas do carnaval, a Câmara aprovou o projeto de lei da prefeita, limitando, proibindo os sons, os focos secundários de carnaval, o som eletrônico, assim por diante. E aí, as pessoas não acreditavam muito que isso ia para valer. No período do carnaval, é proibido terminantemente que não pode haver focos particulares, para que a fluidez das agriminações possa acontecer. Você imagine, o bloco da saudade deixou de desfilar em Olinda porque não consegue mostrar a sua beleza. Você imagina, um bloco do carnaval vindo com as meninas fantasiadas, lindas, bonitas, glamourosas, e glamour não se economiza, se estraga, a gente esbanja no carnaval. E naquele momento, vê suas plumas arrancadas, suas roupas rasgadas, banho, enlamassado, manga jogada no povo, é uma esculhambação. Inclusive, eu cheguei, teve um grande meio de comunicação que chegou a botar uma foto minha dizendo uma grande asneira, dizendo assim, prefeita do frevo quer acabar com Axé. Aquilo não correspondia à verdade. Primeiro que a música do momento não era o Axé, a música do momento era o bonde do Tigrão. Era um funk e ali não era uma questão do gosto musical. Até porque eu gosto de funk, eu gosto de rock, eu gosto de samba, eu gosto de várias modalidades de gêneros musicais. Mas ali se tratava de uma gestora que tinha a responsabilidade de fazer valer o que se toca no carnaval. Que é isso, que é o patrimônio material da humanidade, que é o nosso frevo. O resultado é que no sábado de carnaval, de manhã, eu lembro de estar lá na prefeitura em cima e vendo os mais exaltados e que se sentiam prejudicados pedindo a volta de Jacilda. Sai, Luciana, volta a Jacilda e tal, não sei o quê. Mas gradualmente foi chegando o pessoal, os carnavalescos mesmo, né? Eles foram chegando e abafaram esse movimento. Então a prefeitura conseguiu manter, conseguiu impor a lei que tinha sido aprovada e todo mundo, grande parte das pessoas, reconheceu que o carnaval tinha sido melhor e o carnaval estava retornando às suas origens. Se não tivesse, não fosse o projeto da então prefeita Luciana de proibir o som mecânico, eu acho que o carnaval de Olinda estaria hoje se ultimando, né? Porque tinha aglomeração de pessoas na frente das casas, os blocos quando iam passar, o pessoal não baixava o som, não respeitava o bonequinho, não respeitava o bloco. Então se não tivesse tido uma ação naquele momento da prefeitura nesse sentido, hoje o carnaval de Olinda não seria o que é hoje. Não quer dizer que isso não esteja ameaçado, muito pelo contrário. Se a gente não for vigilante, se não houver uma consciência coletiva da importância disso, como eu sinto e percebo, conheço várias pessoas que são, que têm uma atitude de luta política para defender a cultura da nossa gente, do nosso povo, que até hoje tem muitas ameaças, até porque nós vivemos um tempo de negação da história, de negação da cultura, de tudo aquilo que faz parte da alma humana está em discussão, está em debate. Então mais do que nunca, esse contraponto que nós fizemos, não é contraponto não, é essa decisão política, desse exercício de uma gestão pública que é defender a identidade cultural da nossa gente, ela foi uma necessidade, continua sendo, e talvez num momento desse, num governo que nós estamos vendo no Brasil, que desmontou e desmonta todos os mecanismos democráticos de política pública cultural, e de negação até de certa maneira, é que a gente vê o quanto é fundamental que essa chama da necessidade, da defesa da nossa identidade de nação, da identidade do nosso jeito de ser, ela é fundamental e ela é estratégica.